Boa tarde para os amantes da vida selvagem Eu quero mostrar mais uma planta aqui do nosso cerrado Uma fruta deliciosa e que pouca gente conhece Que é a lobeira Solano licocarpum Essa aqui, essa arvorezinha que eu estou mostrando para vocês é pequena Ela pode chegar até 4 metros de altura, tá bom gente? É uma planta retorcida com espinho nas folhas Fácil de reconhecer Deixa eu mostrar detalhe aqui, olha Olha que maravilha a flor dela Agora eu vou mostrar o fruto Olha que maravilha Aqui olha, o fruto É grande, parece uma jurubeba grande Só que quando maduro é muito perfumado, tem um cheiro muito agradável É conhecido como fruta do lobo ou lobeira Porque o lobo se alimenta dessa fruta Ele acha igual uma que está ali no chão, por exemplo Ele acha e se alimenta disso Tanto que é difícil você achar ela madura no cerrado Porque o lobo come Perfeito? Espero que essa curiosidade tenha agradado vocês Vou deixar um abraço Olha mais um lembrete Visitem também o meu blog Farmácia Natural Cura pelas plantas Vocês vão ver detalhes Inclusive do poder curativo da lobeira Tá bom gente? Um abraço, até mais Tchau Tchau Tchau